Fala galera do YouTube, aqui quem fala é o Renato jogando com mais um vídeo de Dying Light para F4 Vamos fazer a missão que a Jade chamou a gente, por causa da infecção que tem lá no 18º andar Agora é que a gente ajuda Obrigado, bom, nada, eu que agradeço Deixa eu ver o que tem aqui para poder descartar 122, 22, 25, 23, 27, 481 Boa linha boa, 111 Vamos ver o que vai dar para a gente Melhor jeito, o pessoal da pisana, desesperado, tem que ajudar Você tem a antesina? Me dá O que aconteceu? Uma pessoa se transformou e prendeu mais algumas A gente podia ter isolado o apartamento, mas Breakin queria salvar o máximo de gente que podia Deu tudo errado, alguém tinha que dar a ordem e agora perdemos o andar inteiro, até mesmo... Até mesmo algumas crianças É melhor falar com Breakin, eu vou levar esses remédios para a Lina Ah, que droga, hein Oi Crane, bom te ver Agradeço por não ter visto o que aconteceu aqui Então tá, né Beleza, vamos vender o que não vamos usar O nome dessa O nome dessa Não vou usar mesmo Acho que só O material que eu vou, opa Flash incendiária, ó Que eu vou comprar Esse Esse, esse, esse Esse O material de plástico Acho que é só isso que eu vou precisar Muito bom te ver Também digo mesmo, muito bom te ver Você é incrível O Ryan não vai pensar o mesmo quando isso tudo acabar Isso aí foi o mesmo circundário que eu fiz, né Aquela que a gente tava procurando Consegui achar Beleza Beleza Acho que não tem mais nada pra fazer de ambição Era só essa que eu tinha que entregar Não é isso, Julia Ah, acho que não tinha mesmo não É aqui que recebemos os anúncios das entregas de Anticina E eles pararam Havia crianças lá dentro Eu travei A Lina teve de assumir Talvez ela devesse ficar no comando Mas que merda, Crane Eu não sou líder Eu sou só um maldito instrutor de parkour Mas as corridas Então foi você Você mostrou a essas pessoas como sobreviver Sabe do que os meus bolsos estavam cheios quando eu apareci em Haran? Uns malditos cartões de visita Eu tava esperando conseguir novos estudantes Talvez até eu juntar dinheiro pra comprar uma casa Ao invés daquela porcaria que eu aluguei Escuta Eu mesmo vou falar com o Rice Opa, opa, espera aí Essas pessoas precisam de você Olha só, me dá mais um tempinho, tá bom? Tem que ter um outro jeito Um jeito melhor Ok Eu vou esperar Mas não muito Faltar, né? Bater um desespero Faltar, né? Bater um desespero Não pode ficar assim não, cara Tem que manter o controle Chegou a hora de finalmente fazer algo bom Tem uma transmissão aqui Bom, é isso Não tem mais nada que eu possa fazer Bom, é, Rice pode jogar muito mais gente contra eles do que nós Não, negativo Diminua nossas perdas e deu fora daí Entendido, desligo Ei, Crane Voltou da batalha? Por pouco tempo Conhece um sentinela chamado Christoph? É, um novato, não é? Ele foi para uma missão de reconhecimento, mas tem um tempo que não tenho notícias Rahim analisou ele e disse que era dos bons, mas não tenho certeza Um precipitado avaliando o outro Haha, foi o que Bracken disse Bom, pode ser apenas o rádio Algumas baterias estão fracas, então não temos muito alcance ultimamente Pra onde ele foi? Em direção ao arranha-céu recém construído Eu vou lá dar uma olhada Tome o cuidado, tá legal? Ok, por favor Acredito, desconto Falei com o Brecken, ele está deprimido e quer falar com o Ryze por conta própria, mas com isso ele vai ser morto, talvez eu possa ajudar Tá na hora de ver, acertar as contas com o Ryze Os caras do Ryze... O que você quer me dizer? Sr. Crane, você já ouviu falar de um homem chamado Vulcan Yasf Dal? Vulcan Dal? É claro, ele é dono da Vulcan Engenharia Petrolífera e o homem mais rico de Haran Exatamente, e o Sr. Dal requer os seus serviços Eu não sabia que ele ainda estava na cidade A maioria dos empregados foram evacuados, mas dois engenheiros-chefe ainda estão nas favelas São irmãos, gêmeos na verdade, Touga e Fatih, eles estão trabalhando em um projeto especial É confidencial e infelizmente não posso comentar, mas eu garanto que é de uma importância sem parâmetros Então nem vou tentar discutir Os dois irmãos são brilhantes engenheiros, mas também são... idiosincráticos Isso, somado ao problema de trabalhar no atual ambiente, atrasou o cronograma deles O Sr. Dal gostaria que você os ajudasse a retomar o projeto Você seria bem recompensado, como pode imaginar Fazendo o quê? Simplesmente faça o que pedirem Você somente será necessário às vezes e as tarefas são curtas Remoção de obstáculos, pode-se dizer Irão te contatar quando sua ajuda for necessária Vou pensar a respeito Tá, missões secundárias Há várias coisas para serem feitas aqui na torre Eu espero que você tenha um tempo para checar o quadro Claro, curirinho Piar curirinho no cabelo, na cabeça e curirinho na voz O que foi? Sabe o Jafar? O cara da garagem Ele precisa de um bom runner Pra quê? Ele não quis dizer pelo rádio Acho que é algo importante Tá bom Beleza, muita gente para falar E já foi tudo, né? Já Fala Crane O cara que religou a energia Toma isso Desculpa se eu não pareço grato, tá? Mas é que meu dia tá uma merda hoje, viu? Posso te ajudar com alguma coisa? Sim, mas o Bracken não autoriza Ele diz que é arriscado É algo de que precisamos? Ah, legal O Bracken diz que precisamos de mais segurança noturna Tem voláteis demais na nossa porta Então eu montei um novo esquema de luzes Usando lâmpadas UV de 10 kW É enorme O acesso pode queimar voláteis a 60 metros Esse negócio seria nuclear Mas as lâmpadas UV para isso Estão nas torres da Ponte da Infâmia A ponte? Peraí, peraí, peraí Você tá falando do Paredão da Infâmia? Isso As maiores lâmpadas UV do Hemisfério Alf, aquilo não funcionou Foi um desastre Quando falhou, eles destruíram a ponte Não teria falhado se não tivessem ficado sem energia E quando você religou as subestações O sistema inteiro religou Dá pra ver de noite agora Você quer alguém que pegue as lâmpadas? Isso, claro Mas tem um detalhe Algumas delas acabaram queimando Não estão funcionando Então o único modo de saber quais ainda funcionam É coletá-las quando o sistema estiver ligado Outro trabalho noturno Pegar não seria difícil Mas depois que você tirar as lâmpadas Você vai estar num breu danado Cheio de problemas Cheio de problemas Quer saber? Olha, eu acho que o Bracken tem razão Esquece isso Puts, mas é uma pena Já deixou aquela vontade na cabeça Eu vou pegar essa missão sim Mas eu não vou fazer ela agora não Ela tá aqui, né? Missões paralelas Fala forte Vamos voltar pro filho pródigo? Agora que eu lembrei Pronto Acho que era só isso Que eu tinha que fazer pro filho pródigo, né? Não Já peguei o mod Não pode arriscar os runners Pra que eles servem então? Hum? Ah, obrigado Muito gentil Tá Esqueci que tinha você também E pronto E pronto Bastante itens para mim agora Beleza Vou atrás agora do papai com a situação do filho, né? Vai contar pra ele onde o filho está O filho não quer nada Vai contar pra ele onde o filho está Vamos lá para cá O meu sol tá bonito, hein? Favorável Favorável Opa, me calou isso, é bom Quem é? Grady Você tá me ouvindo? Quem é? Aqui é Tolga E o patinho Trabalhamos para o senhor Tal E estamos prontos para te testar Venham o mais rápido possível Que rude Tolga, não fale assim com ele Cala a boca, patinho Sai do rádio Você vai irritá-lo, seu idiota Cala a boca, senão eu vou te bater Me bater? Eu vou te matar Idiossincráticos Ótimo Tem outras missões, mas eu vou me manter Tá, eu vou só conhecer os vagões onde eles estão Deixa eu ver Tá perto Não Eu faço depois Eu tenho que ir no filho pródion mesmo Eu vou te matar Vai ir no Tim Estou te esperando Sim, rápido Você esta atrasando nosso cronograma Ah, dá, dá parece chato Tinha que seja a voz do Do Se fosse... do Gohan Se fosse Yu-Gi-Oh Seu siria Oi seria a voz do Lula Alguém não escuta, aqui é Kristoff, preciso de ajuda Não escuta Kristoff, aqui é o train, onde você está? Eu encontrei alguns sobreviventes, eles não estão nada bem, estamos do lado de fora do hostel Se você ouviu seria a voz do Trixão Eu acho que não é a voz do Dragon Ball, mas do Gohan Opa! O que você ainda dá facilidade para subir? Ah, tem o apoio do carro Quer dizer que tem apoio dos chutes O que são mais esses dois? O que são mais esses dois? Olha que beleza Pronto, resolvido o problema, todo mundo morreu? Sim Ah, mas tem aquele pessoal Opa Sempre bom Olha Opa 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 Ah! 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 sim pra cá pra cá pra cá olha que beleza só atrair pra cá ou morre queimado ou espetado alguém aqui não é isso agora que vai acelerar o que está se pondo depois o pródigo vai demorar um pouquinho deixa eu ver onde que tomava ih, eu tô meio longe se eu ficasse aqui naquela parte da cidade que é bizur que ia matando os noturnos por aqui mesmo tá a casa mais próxima eu já tô numa casa já, na verdade o que que eu vou fazer? vou ficar nessa casa aqui, vou dar uma dormida e depois eu volto o pródigo tava lá embaixo vamos acelerar o processo que a gente não perde tempo no vídeo verdade, vou terminar esse vídeo aqui aí no próximo a gente já fica lá perto do pródigo fica mais fácil que a gente ganha tempo e já segue o modo história, beleza? pessoal, não esquece de se inscrever no canal de dar aquele like clicar no sininho e compartilhar o vídeo, tá? pro nosso canal crescer cada vez mais e bombar por aí e se possível dar a dica pra gente também que a gente faz vídeo novo daqui a pouco a gente vai fazer mais umas 3, 4 partidas do PES 2018, né? pra fazer o Botafogo dar uma levantada e comprar jogador novo beleza? valeu, um abraço e até a próxima